Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Irei abordar brevemente as prioridades da nossa participação na cooperação estruturada permanente, na PESCO, no sigla em inglês, e dirigir-vos também algumas palavras sobre o Fundo Europeu de Defesa. Vivemos num contexto de grande exigência securitária e a PESCO é um instrumento importante centrado no desenvolvimento das capacidades de defesa dos Estados-membros da União Europeia e centrada também na ideia de promover maior cooperação política e industrial no domínio da defesa. É hoje muito claro que não estamos a falar da criação de um exército europeu. E é também claro que não estamos a assumir nenhuma duplicação de capacidades, nomeadamente em relação à NATO. Portugal tem apenas um conjunto de forças e de capacidades que devem estar ao serviço do país e dos seus aliados e parceiros de forma coordenada. A participação de Portugal na PESCO alterou-se substancialmente no ano passado, porque nos candidatámos a liderar dois projetos na terceira vaga de projetos e fomos bem-sucedidos com essas candidaturas. Quero, em particular, sublinhar os três elementos que resultaram nesta melhoria da posição portuguesa. Primeiro, foi desenvolvido um trabalho de grande valor no âmbito do Grupo de Apoio à Participação Portuguesa no PESCO, que criámos no Ministério de Defesa Nacional. Segundo, foi feita uma reavaliação das prioridades da nossa participação. E terceiro, foi ainda previsto financiamento no âmbito da Lei de Programação Militar. A boa experiência no âmbito do sistema que montámos leva a que estejamos agora a ver como estender esta experiência à participação portuguesa no Fundo Europeu de Defesa, sobre o qual falarei dentro de instantes. A situação atual, após a terceira vaga de projetos, que tem um total de 46 projetos, é que Portugal participa em 10 projetos, lidera 2 deles, e somos observadores em outros 15 projetos. Os projetos que lideramos são o MUSAS, na área da Guerra Anti-Submarina, e o CiberAcademia and Innovation Hub, na área da Formação e da Inovação Ciber. O MUSAS é um sistema para a guerra anti-submarina dedicado ao desenvolvimento de uma arquitetura no serviço de consulta, comando e controle para a guerra anti-submarina, privilegiando a utilização intensiva de tecnologia e inteligência artificial. Integra o Plano de Desenvolvimento de Capacidades da União Europeia para o Controlo Subaquático, contribuindo para a resiliência no mar. O financiamento está em processo de definição pelo consórcio. O CiberAcademia and Innovation Hub, que também lideramos, trata de formação e de inovação em matéria ciber. Integra o Plano de Desenvolvimento de Capacidades da União Europeia para Operações de Resposta Ciber. Potencia os investimentos nacionais previstos na Lei de Programação Militar e a presença da NCEA em Ueiras. O financiamento nacional é de 800 mil euros. O investimento total previsto para os 3 anos é de 4 milhões de euros, incluindo financiamento europeu e da indústria. O projeto conta já com 40 participantes no plano da indústria e das instituições académicas, tanto do setor público como privado. A União Europeia encontra-se durante este ano de 2020 a desenvolver o processo de revisão estratégica da PESCO, para o qual Portugal tem contribuído e que deverá estar pronto até o final deste ano. A nossa expectativa é que, em função da revisão estratégica e também em função de alguma atrição nos projetos, haja uma redução do número total de projetos. O segundo ponto é sobre o Fundo Europeu de Defesa. Aqui vale a pena sublinhar que, tendo em conta as negociações em curso relativas ao Orçamento Europeu, o pacote financeiro do Fundo Europeu de Defesa continua em aberto, assim como continuam em aberto alguns aspectos de modalidades de participação. Portugal tem contribuído ativamente para este processo, sobretudo na promoção da participação das pequenas e médias empresas, que são a essência da realidade nacional e, em larga medida, também da realidade europeia. Estamos a trabalhar diretamente com as indústrias da base tecnológica e industrial de defesa para as informar e para as sensibilizar para a importância de integrar em redes e parcerias à escala europeia e, naturalmente, onde for estrategicamente relevante para o país, alavancando essa atividade. Na semana passada, fui a Bruxelas reunir com o Comissário Thierry Breton, responsável pelo Mercado Interno e Serviços, e que tem a seu cargo o futuro Fundo Europeu de Defesa. Decidimos, nessa reunião, que ainda este ano teremos em Portugal um roadshow da Comissão Europeia sobre o Fundo Europeu de Defesa, aqui em Portugal, para que as nossas empresas possam ter um melhor conhecimento sobre as oportunidades nesse âmbito. Entretanto, do nosso lado, também montaremos um mecanismo de informação e de apoio à semelhança daquilo que fizemos com a PESCO. Em suma, a defesa está a dar cumprimento ao Programa de Governo em matéria de defesa europeia e está a acompanhar e assegurar a nossa plena participação nos processos em curso, seja no âmbito político ou no âmbito económico e industrial. Muito obrigado. Muito obrigado.